Agora vamos para o terceiro ponto. Vamos ver os seus clientes que você acabou de adicionar. Você vai vir aqui na esquerda e clicar em clientes. Clicando em clientes, você vai ver todos os seus clientes. Aqui em cima eu ativei tudo para eu poder ver todas as informações. Ou seja, eu vejo o ID, o site, a data de cadastro, o status do chat, licença até, ou seja, quando que vai vencer, se já venceu também. O tipo de licença, que é full, é profissional, demo, é a versão gratuita, que provavelmente ele esteja. Se já venceu, é gratuita. Se não venceu, é a profissional, que ele está em demonstração. E robo é a licença que a gente dá de sete dias para clientes, de forma aleatória, de três em três meses, para que eles possam testar o GivoChat profissional novamente durante sete dias. Além daqueles 14 dias que eles iniciaram. Outro ponto aqui são as estatísticas. Você consegue ver todas as estatísticas. Lembrando que você pode tirar e pode adicionar novamente para que você veja apenas o que você precisa. Então, as estatísticas você consegue ver. E para que serve? Para você saber se aquele cliente é um cliente potencial para conversar e para vender a licença profissional, para que você tenha a comissão de 30%. Basicamente é isso. Nesta sessão você vê a comissão aqui no final, ou seja, a comissão que você ganhou em cima do pagamento deles. E agora eu vou te mostrar aonde você vê esses pagamentos que eles fizeram numa aba separada. E agora eu vou te mostrar aonde você vai ter que fazer o pagamento deles. E agora eu vou te mostrar aonde você vai ter que fazer o pagamento deles. E agora eu vou te mostrar aonde você vai ter que fazer o pagamento deles. E agora eu vou te mostrar aonde você vai ter que fazer o pagamento deles. E agora eu vou te mostrar aonde você vai ter que fazer o pagamento deles. E agora eu vou te mostrar aonde você vai ter que fazer o pagamento deles.